Às cinco horas em ponto e ao som do hino nacional, familiares, amigos e curiosos deram o último adeus ao deputado federal. Muito emocionados, os familiares se despediam enquanto eram consolados por amigos. Foi um grande governador, ele também foi prefeito de São Luís onde pôde realizar grandes investimentos. Então ele, como administrador público, ele deixou um grande legado, fez grandes obras, fez boa administração. E nos deixou muita saudade. Sepultado com honras militares, João Castelo faleceu no último domingo de falência múltipla dos órgãos em decorrência de complicações após uma cirurgia no coração. Era um político extraordinário, de grande sabedoria, onde ele buscava sempre almejar em primeiro plano as pessoas menos favorecidas. Tinha uma visão muito profunda, além da nossa geração, sempre além da geração presente, sempre na geração futura, buscando cada vez mais olhar para o foco do futuro. Foi um homem que fez muito pelo social. João Castelo, que é natural de Caxias, no interior do estado, tinha 79 anos, estava no terceiro mandato de deputado federal, foi governador, prefeito de São Luís e senador. Consternados, os familiares não quiseram gravar entrevista. Compartilhamos da vida familiar, da vida pessoal, da vida pública, política, do grande homem João Castelo Ribeiro Gonçalves. O João Castelo a gente aprendeu muito na política e devo também muito do meu conhecimento político ao grande político maranhense, ao grande público brasileiro, João Castelo. Obrigado.